Agora aqui no Shopping Sama, na ilha de Guriri, no Guriri Norte, aqui na Avenida Espera Feliz, você também vai encontrar todos os produtos do Alemão. A linha Cachaça do Alemão, Vinho do Alemão e Artesanal do Alemão com os licores. Vou fazer um tour para mostrar para vocês, vocês aqui encontram todos os produtos. Olha que bacana! Cachaça do Alemão é envelhecida por dois anos em barris nobres e especiais de madeiras. Tem a Cachaça Prêmio também, que é envelhecida por três anos, maravilhosa. Temos também da linha Artesanal do Alemão, a conserva de pimenta feita com Cachaça do Alemão. Aqui você encontra todas as Cachaças do Alemão. Cachaça do Alemão envelhecida em quatro madeiras, Carvalho Europeu, Amburana, Bálsamo e Sassafrais. Aí você vai encontrar as envelhecidas em cada madeira individual, vindas diretamente de Salinas. Você encontra Carvalho Europeu, Amburana, Bálsamo, Sassafras. Encontra também a queridinha, a de Barris e Dornas. Você vai encontrar também o Vinho do Alemão, que vem diretamente da Serra Gaúcha e é feito com uvas selecionadas. Você vai encontrar o Seco e Suave feito com uvas selecionadas Bordeaux e o Seco e Suave feito com uvas selecionadas Niagra, que é o vinho branco. Agora falando da linha artesanal do Alemão, você vai encontrar os licores. Licor fino de hortelamenta, chocolate e café cremoso, de coco, a canelinha, licor fino de canela, o licor fino de morango e canela, de jabuticaba, de chocolate com menta e a famosa bananinha. Ela é muito especial, gente, porque é feita com cachaça do Alemão e um quilo de banana nanica em garrafa em fusão. Então é realmente uma delícia. Só você passar aqui na Avenida Espera Feliz, no Guri de Norte, aqui no Shop Sama, que você encontra todos os produtos da linha do Alemão. Então, vamos lá.